olá pessoal tudo bem com vocês eu sou a jo martins e vamos reutilizar essas caixinhas de leite bom para começar o meu projetinho eu vou precisar cortar essas caixinhas cortei a minha caixinha no tamanho que eu queria eu cortei duas caixinhas uma maior e a outra um pouco menor para fazer um kit e já quero convidar você você que é novo aqui no canal já se inscreva no canal ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos que eu colocar aqui para vocês e para você que quer assistir os vídeos mais resumidos me segue também nas outras redes sociais no instagram no tiktok no facebook e eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo lá no instagram eu sempre posto as novidades para vocês de tudo que eu vou fazer, ideias que eu vou postar por aqui também eu sempre coloco lá em primeira mão, então você que gosta de acompanhar tudo em primeira mão você pode estar indo lá no instagram, vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos então você pode estar indo lá no instagram e me seguir para você acompanhar todas as novidades e também já quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal já estamos chegando a 8 mil inscritos no canal, sou muito grata a todos vocês, a cada inscrito e quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês pessoal que está aqui comigo tá bom? muito, muito, muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e quero já dizer que eu amo todos vocês mesmo sem conhecer o rostinho de cada um mas eu fico muito muito feliz pela vida de todos vocês e agradeço também por cada comentário também que vocês deixam aqui para mim isso me incentiva todos os dias a gravar conteúdos aqui para vocês e também a todos vocês que deixam o joinha de vocês muito obrigado de todo o meu coração e para você que é novo aqui no canal, está aqui pela primeira vez venha fazer parte do canal Lucre com Artesanato venha aprender ideias incríveis para você fazer e vender ideias para decoração várias ideias para vocês aqui então vale a pena você se inscrever e acompanhar os conteúdos que a gente posta por aqui pessoal, eu passei a tinta Chalk Paint na cor preta por toda a caixinha e usei também um jogo americano eu cortei um pedaço, uma tira e colei aqui em volta da minha caixinha e se você não quiser usar um jogo americano se você não encontrar, você pode estar usando palito de churrasco a única diferença é que você vai ter que ter um pouco de paciência para estar colocando um por um mas dá super certo e usei também estêncil, como vocês viram aí e para finalizar eu vou passar um pouco de tinta aqui para não aparecer a beira da minha caixinha e para ficar com um bom acabamento e olha pessoal, o resultado ficou assim um vasinho super fofo, lindo e delicado para você colocar aí na decoração onde você preferir eu usei essas flores aqui, esse arranjo eu coloquei e olha como ficou o resultado final eu super amei, espero que vocês tenham gostado e comente aqui para mim o que você achou desta ideia espero que vocês tenham gostado um grande beijo, um abraço para todos vocês Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e até os próximos vídeos tchau 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 Tchau, tchau.